Transcrição e Legendas Pedro Negri O aluno entra aqui com a idade faixa etária de 7 a 8 anos para trabalhar com iniciação musical, musicalização infantil e flauta doce. A partir daí, quando ele já tem uma certa idade, a gente já vê a questão dele, a passagem dele da banda de flauta para a fila harmônica. No caso, eles vão ter acesso aos instrumentos e outra coisa. Sempre quando tem os ensaios da banda, eles sempre vêm assistir já para eles terem o contato com a parte instrumental e já para se despertar. Não, eu quero tocar isso, eu quero tocar aquilo, eu achei bonito esse instrumento, achei isso e aquilo. Teve um grande maestro também que passou aqui, tem até um professor da UFRN que está estudando ele, que é o Sandoval da Fonseca. E ele foi um dos grandes maestros que passaram aqui, ele, Cristóvão Dantas, tem o próprio maestro Franciquinho, que hoje ainda é vivo, tem 80 anos, é vivo hoje ainda. Grande lenda da música aqui, grande música aqui, que admiro bastante, foi o meu primeiro professor de música, admiro bastante até hoje. Eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado essa profissão, que é, sou muito feliz, eu toco por amor, não viso tanto que o Sandoval da Fonseca tem o meu salário hoje, mas dá para me viver. Eu toco mais pelo amor, eu toco com, faço com vontade, às vezes até quando eu me emociono eu choro, né, eu tenho tanto amor à mosca, né. E eu acho que todo trabalho tem que ser, acima de tudo, primeiro o amor. A partir do momento que a Duarte está aqui, aí o pessoal do skate já vai observando isso, entendeu, a gente vai acolhendo as pessoas para se aproximarem, né, para formar isso. Porque na verdade a gente faz o que a gente repete, né, eu acho que eu, tipo assim, como é que eu vou pintar um quadro se eu nunca vi ninguém pintando. Então, a partir do momento que tem alguém pintando do meu lado, ela, automaticamente que você vai dizer, né, pai, será que eu tenho habilidade para fazer isso? E você tenta, né. Foi uma porta porque ninguém me conhecia, eu sempre fui MC de internet, como dizem alguns. Eu não saía para batalhar na rua. Só que Wagner me achou e foi a primeira pessoa a me levar para um evento, que arranjou o palco para mim, que me fez mostrar para todo mundo o que é que eu sabia fazer. E foi daí, então, que eu me tornei alguma coisa, que eu comecei a ser chamado por outras pessoas que viram. É como um jogo de dominó, né, uma bate na outra, bate na outra e sai, e aí a coisa vai crescendo. O trabalho da gente aqui é profissionalizar o aluno, levar o aluno a uma banda dessa, um concurso, um futuro concurso para ser um futuro músico remunerado, ou então uma universidade. Eu pego o memo no mic, improvisação, prevaleço meu rap, leque, mantenho minha dicção, pancada de informação e eu tô consciente. Fazendo rap, rima memo, moleque, tô coerente, macalma, eficientemente, eu sou sagaz, fazendo repente memo, moleque, tô eficaz. Mas, ó, e eu não perco minha levada inteira, vim fazer rap de verdade, eu não vim pra brincadeira, mas... A Mossoró é sempre, ela se destaca muito nesse sentido cultural, e isso é um motivo de muito orgulho para o Mossoróense. Inclusive, essa questão cultural, eu acho que traz muito e eleva muito a autoestima do Mossoróense. É, Cláudio com orquestra sanfônica. Gente, aquilo é lindo! A gente tem a apresentação deles no Mossoró, Cidade Unida, normalmente, e a gente vê turista babacado, uma orquestra só de sanfona. Isso é muito lindo! A gente tem aqui em Mossoró cantoras, que são cantoras profissionais. Você tem Dayane, você tem Nida e Kelly, Lira, são duas irmãs, que cantam jazz e blues, como as meninas, como as meninas de fora, né? Aí você tem também, a gente pega assim, inclusive na periferia que é o mais massa, duplas de hip hop. Na verdade, os produtores culturais, eles são os coletores de artistas, né? Eu digo que um produtor cultural, ele está sempre trabalhando, mesmo quando ele não está trabalhando. Então, se eu vou em algum canto que tenha música ao vivo, ou música instrumental, independente do gênero, eu já me... Olha, já pode ser uma apresentação tal, tal. E tem o pessoal do jazz aqui, muito bacana. Tem o Brazuca Jazz, Gustavo, Alisson, tem a Alan Jones também, que canta perfeitamente. Tem muita gente boa, gente. Eu quero ir mais além do espaço No passo da luz, sentir Que a vida, a faculha do dia Começou a noite Que a vida, a faculha do dia Na verdade, muita gente acha que não serve pra nada E hoje está salvando tanto da gente, né? A arte, né? Está servindo pra tanta coisa, né? Nos hospitais, quem diria, né? A arte está nas escolas A arte está na periferia O esporte também está na periferia, né? E ninguém pode negar o seu benefício, né? Escrever é meditar Todo dia, o dia inteiro Fazer do vento uma escada Do luar um candeeiro Pra ver o rosto de Deus Por detrás do novo eiro É viajar sem temer No barco da liberdade Num rio feito de versos Pela criatividade Olhando pela janela Dos olhos da humanidade É andar pelas estrelas Sem tirar os pés do chão Almoçar pontos e vírgulas Jantar rima Oração E andar na mesma trilha Dos passos do coração É viver Plantando sonhos Onde mais ninguém plantou Sonhar Acolhendo a semente Do sonho Que ele sonhou E sugar O mel das pétalas Da roseira Que secou É transformar Um deserto Numa bonita savana Viver Dezessete séculos Num simples fim de semana E andar Pelas veredas Das veias Da raça humana É andar Catando histórias Nas catingas Do sertão Pisar em cima Da pedra Onde pisou o lampião E ver a lua Nascer Na palma da sua mão É sentir A dor alheia Calando a boca Da sua Passar a noite Acordado Pelas esquinas da rua Bebendo o sol da noite E compondo Versos pra lua Ser escritor Luciano Ser escritor É pisar Onde ninguém Bota o pé É ser zé Ninguém Sem ser Escravo De nenhum zé E viver Plantando o sonho Saudade Vontade E fé E obrigado Tchau 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 Tchau